O posto de atendimento ao trabalhador de Marília tem vagas abertas para repositor de mercadorias, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de produção e motociclista entregador. O telefone para outras informações é o 14 34 33 34 69. Já no pátio de Ourinhos, vagas para chefe de escritório, cirurgião dentista, dedetizador e doceiro. Outras informações pelo telefone 33 22 5000. O código é o 14.